Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje vamos de a sétima profecia, mais uma edição trazida aos colecionadores pela Classic Line, naquele padrão que eu sei muitos colecionadores gostam, inclusive estou nesse time e algumas edições eu simplesmente não deixo passar. Essa é uma delas, tá? Edição que eu faço questão de abrir aqui com vocês em mais um vídeo de unboxing, eu sei que vocês gostam, esse tipo de vídeo é assinatura do canal, então vamos lá, né? Eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar essa aquisição aqui com vocês. Enquanto eu vou abrindo aqui, aproveita, já deixa aí o seu joinha porque isso ajuda demais o canal e é uma forma que você tem de apoiar, né, na continuidade desses vídeos, beleza? Então vamos para o unboxing. E detalhe aqui para a arte de capa, né, pessoal, vocês podem colocar o nome do filme aí no Google, tá? Eu fiz isso e sem dúvidas essa é a arte mais legal desse filme aqui, ó, trazendo, né, ao centro do relógio o Ella, linda, maravilhosa, em seu auge da beleza. Demi Moore, né? E falando em arte, gente, sério, a Classic Line vem caprichando demais nas artes dessas edições em digipeque, né? Sinceramente, olha que coisa mais linda que está essa edição aqui, ó. Edição de colecionador, detalhe, né? Olha isso, gente. São compactas, né? Essas edições aqui são compactas, tá? Otimizam muito espaço nas prateleiras, agradecemos por isso e, como você pode ver, né, aqui a lombadinha, ó, é bem slim, tá vendo? Mas sem tirar, claro, né, sem tirar o charme do digipeque, né? Eu gosto bastante desse padrão aqui de artes da Classic Line, inclusive vem até com luva, gente. Bom, e aqui no verso toda a apresentação da edição, tá? Lembrando aqui que temos um thriller sobrenatural que oferece uma abordagem intrigante e arrepiante sobre temas religiosos e apocalípticos, dirigido por Carl Schultz e lançado em 1988. Para quem não conhece A Sétima Profecia, o filme conta a história de Abe Quinn, uma mulher grávida que descobre que seu filho pode ser o anticristo. Enquanto eventos apocalípticos começam a ocorrer ao seu redor, Abe tenta entender e evitar seu destino sombrio enfrentando segredos do passado e forças sinistras que buscam seu filho. O filme mistura elementos de suspense, terror e mistério, levando o espectador a uma jornada repleta de reviravoltas e suspense, incluindo aí um elenco de peso que marcou os anos 80, gente. E lembrando que o filme aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui nas especificações técnicas, possui o áudio 2.0 em inglês e português, ou seja, pra quem gosta de dublagens, né, nós temos aqui, contamos com a dublagem em português, tá? Isso aqui é bem legal, acredito que deva ser a dublagem que passava, né, na TV, tá? É, classificação aqui indicativa de 14 anos. E como de costume, eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá, um trechinho do próprio DVD e também os menus aí pra vocês conferirem a qualidade de imagem, de som, né, e principalmente legendas e a dublagem, combinado. E agora, gente, olha isso. E a luvinha aqui, ó, por ser fininha, gente, ela é dupla, tá? Isso aqui é muito legal. É uma luva, assim, ó, bem resistente mesmo, tá? Bom, eu acho que você, pelo menos, deve ter algumas edições aí da Classic Line e sabe muito bem do que eu tô falando, né? E pra quem não tem ainda nenhuma edição da Classic Line, vai por mim, tá? A arte gráfica aqui, ó, é algo espetacular mesmo, gente. Cardzinho aqui, ó, minicard, né? Acho que, se eu não me engano, gente, me corrija se eu estiver errada. Esse aqui era o pôster de locadora do filme. E aqui, então, nós temos o DigiPack. Deixa eu tirar o disco aqui pra mostrar pra vocês. Sétima profecia. E olha só que legal, gente. Tanta miséria, homem contra homem, eles se matam. Eles não têm fé. Eu costumava pensar que o mundo mudaria, mas isso não aconteceu. Nossa, gente, se você já assistiu o filme, você sabia muito bem aí do que se trata, né? Aqui, então, trazendo de padrão isso aqui da Classic Line, né? Trazendo aqui uma breve sobre o filme, enfim, tá? Fatos curiosos, olha que legal. Um fato curioso é que, na época da divulgação do filme, os produtores informaram que Demi Moore estava realmente grávida durante as filmagens e que até cenas reais de um parto haviam sido utilizadas. Porém, todo mundo passou de uma estratégia de marketing, já que a produção terminou em agosto de 87. E Hammer Willis, primogênite do casal Demi e Russell Willis, nasceu em agosto de 88. A própria atriz revelou que tudo não passou de uma factóide, né? Pra chamar atenção ao longo. E em 2019, divulgou fotos de polaroides dos bastidores das filmagens, no qual vestia uma prótese de barriga e seios falsos. Bom, gente, é isso. E aqui atrás, então, olha que arte legal, gente, desse filme. Muito legal, né? Eu tenho certeza que se você já assistiu o filme, tem uma cena aí que é bem icônica, mas eu, infelizmente, não posso falar muito, porque senão eu vou dar spoiler, pra quem não assistiu. Mas é muito legal, acho que até a gente pode continuar o vídeo, né, aqui nos comentários, falando sobre... Sem dar spoiler, gente, por favor. Pra não estragar aí as reviravoltas que o filme tem, né? Bom, essa minha edição aqui, ela veio lá do site da Classic Line, então se você gosta da Demi Moore e do filme, né, eu vou deixar o link, tá? Aqui embaixo nos comentários, pra facilitar a vida de vocês. Obrigada de nada. Então é isso, pessoal. Vamos continuar agora nos comentários, pra saber de vocês. O que vocês acharam dessa edição, se você gostou desse filme, né, comenta aqui comigo, me conta. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho, porque com certeza eu quero te ver também no próximo unboxing. Se você gostou do vídeo, ó, deixa aquele joinha. Então é isso, pessoal. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, ó. Tchau. Como diz? Kádiz, a oração pelos mortos. Como diz? Kádiz, a oração pelos mortos. Como diz? Kádiz, a oração pelos mortos. Kádiz, a oração pelos mortos. Como diz? Kádiz, a oração pelos mortos. Como diz? Kádiz, a oração pelos mortos. Kádiz. Kádiz, a oração pelos mortos. Obrigado.